Você joga sujo e eu fico maluco, então fica de quarto, vai até o chão Desculpa eu nem me apresentava, achei que os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá percebendo a barreira, fumbum pra cá Fumaça pro ar, boteça De copo na mão, fumbum pra cá, fumaça pro ar, boteça De copo na mão, fumbum pra cá, fumaça pro ar, boteça De copo na mão, fumbum pra cá, fumaça pro ar, boteça De copo na mão Você joga sujo e eu fico maluco, então fica de quarto, vai até o chão Desculpa eu nem me apresentava, achei que os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá percebendo a barreira, fumbum pra cá Fumaça pro ar, boteça De copo na mão, fumbum pra cá, fumaça pro ar, boteça De copo na mão, bumbum pra cá, fumaça pro ar, boteça De copão na mão, bumbum pra cá Fumaça pro ar, botiça De copão na mão, bumbum pra cá Fumaça pro ar, botiça De copão na mão, você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quarto, bateu o chão Desculpa nem me apresentar Prazer que malvadão, não sou muito pra falar Que fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na profissão Não se engana para a barra De copão na mão, desculpa nem me apresentar Prazer que malvadão, não sou muito pra falar Que fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na profissão Não se engana para a barra Bumbum pra cá, bumbum pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra cá E eu fico maluco Então fica de quarto, bateu o chão Desculpa nem me apresentar Prazer que malvadão, não sou muito pra falar O que fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Bumbum pra cá, bumbum pra cá Bumbum pra cá, fumaça pro ar Bumbum pra cá, bumbum pra cá Boce example, bumbum pra cá, bumbum pra cá E eu fico maluco E eu fico maluco Então fica de quarto, bateu o chão Desculpa nem me apresentar Prazer que malvadão, não sou muito pra falar Que fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na profissão Não se engano para a barra Bumbum pra cá, bumbum pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra cá Desculpa nem me apresentar Prazer que malvadão, não sou muito pra falar Tô que fazer o que é bom Se tá querendo jogar, bora na proteção Não chega para a parede